Música Direto hoje aqui da Casa Máxima, nós queremos mostrar pra vocês esse ambiente aqui super inspirador, muito colorido, que tem aqui na Casa Máxima. Pra falar um pouco do serviço da Casa Máxima. A Casa Máxima que tem estofador, tem, confecciona cortinas, colchas, almofadas como essas aqui, que tem tecidos à pronta entrega, papéis de parede. A Casa Máxima trabalha com tudo que veste a nossa casa, desde a janela até o estofado. Aqui na Casa Máxima, a gente encontra muitas opções de valores com as melhores marcas. Além dos tecidos, que é o grande carro-chefe da Casa Máxima, a Casa Máxima trabalha hoje em dia com tapetes. Tapetes de várias procedências, tapetes quilins, tapetes orientais, tapetes sob medida, tapetes de sisal. A gente vem aqui e com certeza encontra um tapete pra poder levar pra casa. E esses tapetes, eles estão com 30% de desconto em três pagamentos, gente. É isso aí. 30% de desconto, que todo mundo faz à vista. Na Casa Máxima dá pra parcelar em três vezes. A Casa Máxima também trabalha com objetos de decoração. E eu escolhi esses pratos aqui, que são maravilhosos, são pratos turcos e que são lindos de morrer. Podem servir pra centros de mesa ou então pra colocar alguma coisa dentro. Eles são maravilhosos e ficam bem em qualquer ambiente. A Casa Máxima também faz aquela forração de pantalhas pra abajur ou então aquelas pantalhas de lustre que a gente quer personalizar, deixar de acordo com a decoração. A gente traz aqui, a Casa Máxima faz essa forração com perfeição. Não tem motivo, então, melhor pra vir na Casa Máxima vestir a casa do que todas essas opções que nós estamos oferecendo pra vocês. Além disso, a Casa Máxima trabalha com os melhores preços. E tem duas Casa Máxima em Porto Alegre, uma na Benjamin Constant e outra na Venceslau Escobar, na Zona Sul. Nós queremos convidá-los, então, pra vir conhecer os serviços da Casa Máxima e dar um upgrade na casa. Afinal, um tecido na parede faz a diferença, uma almofada nova faz a diferença quando a gente cansa da decoração. Tem muita coisa bacana. E você é meu convidado. Casa Máxima pra vestir a sua casa. Casa Máxima para vestir a sua casa. Let's spend the night together now